E aí galera, bom dia, boa tarde, sei lá que hora vocês vão olhar esse vídeo né, pra mim aqui ainda é bom dia Como vocês podem ver aí, estou gravando o odômetro do carro, 411 km, isso aqui eu rodei só na estrada Então esse é o vídeo exclusivo pra galera que tanto me pergunta sobre a autonomia do Versa Lembrando que esse Versa é um Versa 1.6, o NIC automático, 1.6 e 6 válvulas Então hoje eu vou conseguir fazer a média dele real aí na estrada O que ele está fazendo em média, tá? Estou indo de Canoas, né, do lado de Porto Alegre até Florianópolis, visitar o meu irmão Então por enquanto no painel, esses 411 km rodados aqui, ele está em 18.3 por litro, tá? 18.3 por litro Andando na velocidade da via, agora eu estou um pouquinho mais devagar porque eu estou gravando aqui essa parte aqui Vou largar o telefone agora, né? Então, como vocês podem ver, a média dele aparentemente na estrada é essa aí Poderia ter feito, quem sabe, um pouquinho melhor, né? Tivemos ali duas paradas, mais os pedágios, que é 200 pedágios por aí, nunca vi como é que pode ter tanto pedágio A gente pega uma tranqueirinha no pedágio, fica ali uns 5, 6, 10 minutos ali até apagar Né? Então tipo assim, poderia estar um pouquinho melhor Eu acho que poderia estar em 18.5, 18.7 no painel Lembrando que o painel nunca é um fator 100% confiável Né? Então aqui agora daqui a pouco eu vou abastecer Quando achar um posto da rede que eu gosto de abastecer, que é a rede sim Né? Eu vou abastecer o carro E aí vamos ver o que ele vai fazer de média real Média real Eu chuto que vai ficar em 17.5, 17.8 na média real dele Tá? Ele varia menos na estrada do que ele varia na cidade Na cidade ele varia um pouquinho mais, chega até 1km de diferença pra baixo Muitas vezes na quilometragem real, que é ou na bomba, né? Então a gente vai ver isso daqui a pouco Daria pra solucionar essa parte dos pedágios, obviamente, com o Sem Pará Mas eu tive um problema com o Sem Pará Tentei com eles lá, me cobraram a mais Na última viagem que eu fiz, me cobraram num mês Depois me cobraram de novo os pedágios Como se eu tivesse não pago do mês anterior Provei pra eles lá, eles iam me devolver, não devolveram Iam me dar desconto, não deram Aí depois iam me dar uma anuidade sem pagar Os 30 por mês, 24 por mês Lá cobraram todo mês, só estresse Eu cancelei de raiva, até porque eu não viajo tanto assim Né? Mas hoje fez falta Hoje fez falta, então eu tô vendo Se a gente acha, ó, mais um pedágio Mais um pedágio Vamos ver se eu acho um outro negócio de pedágio Mais pra frente Tá? E aí Nessa parte se resolve pra fazer, quem sabe, um futuro vídeo Com a quilometragem mais real Né? Mas, é, mais Mais sem parar, vamos dizer assim Mas isso aqui é o normal de viagem também, né? A gente tem que parar Tem que parar pra comer Tem que parar pra ir banheiro Tem que parar pra pagar a pedagem Então isso faz parte do jogo Quando eu parar no posto Eu vou voltar e vou fazer a média A média A média na bomba Tá? Ah, esqueci de falar 100% do tempo com o ar-condicionado ligado Né? 100% do tempo com o ar-condicionado ligado Então É isso aí Esse aqui é o tipo de tranqueirinha Que eu peguei no meio do caminho, tá? Mesmo assim a média ficou ali em 18.3 Tava 18.4 agora há pouco E aqui praticamente Só carro da Argentina Esse da frente não agora Mas o que teve de carro da Argentina Que tu vê parado A gente chega nesses lugares e olha Aquela caminhonete lá direito ali A Argentina Na frente dela É a brasileira Na frente da outra lá A Argentina Do lado esquerdo A branca Argentina Na frente do esquerdo Também a Argentina Só do meu lado Uma Railux da Argentina Mais pra trás Uma Corala da Argentina O tempo todo É só o argentino indo Invadir Florianópolis Nós também invadimos de vez em quando Essa é a verdade, né? Mas faz parte Faz parte O pessoal tem que aproveitar Acho que lá não tem Não sei se tem praia na Argentina Deve ter Mas deve ser frio Sei lá Vocês me digam aí Bom O abastecimento foi aqui Deu 156,73 Aqui tá caro Gasolina 5,89 Foi 26,10 litros Aqui Não 26 26,6 litros 26,6 litros 470 km Foi rodado ali 470 Até aqui Dividido por 26 Deu 17,7 17,77 E no painel E no painel aqui Deixa eu já zerar aqui Isso aqui Vou deixar o trip E no painel Ficou em 18,2 Então Que é 500 metros de diferença 500 metros de diferença Aí Tá Razoável Razoável Acho que daria pra chegar Daria pra chegar a 18 Daria pra chegar a 18 Alguns ajustes No pé Não andei na velocidade baixa Não andei Fiquei na média Da pista 110 Grande parte do caminho 100 Por vezes 80 Mas grande parte 110 km por hora Dali até aqui Estão no banheiro Agora aqui Na paradinha E Mais pra frente Falamos um pouco mais Sobre a média E eu tava conversando Justamente sobre a média Com o pessoal do grupo Né Tava conversando com Outros dois Que tem verso Já há um tempo E disseram que tem dificuldade Pra conseguir fazer uma média dessa Até mesmo com o verso 1.05 março Que ele é um pouquinho Mais econômico ainda Né Mas isso tudo depende Muito Da forma De cada um dirigir E vai depender também Da estrada que tu está Por exemplo Essa estrada que eu vim aqui É BR-101 Praticamente toda ela Aqui até Florianópolis Tá Tem um pedaço ali Da freeway Que é quando tá dentro Rio Grande do Sul Ainda em direção As primeiras praias Ali que venta demais Venta demais Então é difícil Tu conseguir manter Uma média um pouquinho melhor Depois daí Que sai um pouco mais Dessa parte Ventosa Vamos dizer assim Né Tu já sente Que o carro mesmo Já se comporta Um pouquinho diferente Ele já melhora Um pouquinho a média dele Mesmo que tu entre Nas subidas E nas descidas Depois que tem bastante Também Melhora O que acontece Subida Tu te prepara pra subir Tá vendo que na subida Tu vai acelerar um pouquinho Mais do que o comum Tu vai deixar cair A tua média ali Pra quem costuma acompanhar No instantâneo Tu tá fazendo 18 19 20 ali Tu vem Mas tá vendo Que vai ter que subir lá Acelera um pouquinho Acelera um pouquinho Tô falando do consumo instantâneo Deixa ali Ele vai cair pros 14 Vai subindo aceleração Subindo aceleração Quando tu chegou na lomba Na subida mesmo Que a gente fala lomba aqui Na subida Tu vai deixando o pé quietinho Entendeu Tenta Nem que seja assim Tô perto do final da lomba Tira o pé um pouquinho Então deixa perder velocidade Um pouquinho Mas não segue socando O pé no acelerador Pra ele ir Pra tu manter a velocidade Mais alta Libera um pouquinho Deixa ele Tu tá vindo numa média De 110 Deixa ele voltar Pra até 90 Desde que tu não precise Socar o pé no acelerador Pra subir a lomba Entendeu Quando começou a descer de novo Aí sim Alivia o pé Tu vai ver que ele vai fazer O máximo dele ali Que aparece pelo menos No painel 30 No consumo instantâneo Tu vai aliviar o pé Vai seguir acelerando um pouquinho Entendeu Pra deixar ele não Vocês tão conseguindo entender Tu não tem que ter tanta Tanta pressa Pra fazer o carro voltar A velocidade Que tu quer que ele tenha Que ele esteja Entendeu E também não tem problema Tu perder um pouquinho De velocidade em subida Desde que tu Assim tu não vai prejudicar O teu consumo Conseguiram entender Isso é uma das coisas Que dá pra fazer Estou falando em estrada Estrada Tu sabe que tu vai ter que Parar lá na frente Tu sabe que o trânsito Já tá parado Solta o carro Deixa ele rodar sozinho Tira o pé do acelerador Deixa ele ir Entendeu Deixa ele sozinho Vai ter um quebra-mola Em algum lugar Que já entra na cidade Já quebra-mola Deixa ele ir Vai ter sinaleira Não precisa acelerar Feito um maluco Esses são os pontinhos Que fazem o carro Ter um pouquinho mais de economia Dentro da cidade Já muda um pouquinho Dentro da cidade Tu vai aproveitar mais Essa parte E andar com o carro solto Vai acelerar A hora que tem que acelerar E vai soltar o carro bem antes Quebra-mola Sinaleira Curva Vai ter que entrar pra direita Entrar pra esquerda Não tem porque Tu ir acelerando até o final E socar os pés no freio No teu limite Tá aí tu Aumenta o teu consumo Aumenta o teu desgaste de freio Aumenta o teu desgaste de pastilha de freio Então Isso tudo são coisinhas Que é direção econômica Vamos dizer assim Direção econômica Tem outros detalhes também Claro Sempre vai depender também Do carro que tu tá dirigindo Se tu tá com pressa Se tu não tá com pressa Mas quanto menos pressa Melhor Mais tu vai ter Significa que tu vai ter que andar Virando roda? Não Eu não andei virando roda Aliás eu tenho pavor De andar devagarinho Entendeu? Só que eu cuido As duas coisas Tento manter o padrão Manter uma velocidade estável A velocidade constante A velocidade que tem que ser mesmo Né? E ao mesmo tempo Tentar fazer uma média boa Boa no carro Eu com certeza absoluta Com certeza absoluta Eu digo que dá pra chegar A 18km por litro Com esse carro aqui Dá Tá Quanto que eu fazia Nessa viagem aqui com o Prisma? Com o Prisma Com o Prisma Nessa mesma viagem Eu fiz 19,5 19,5 Na bomba O Prisma não tinha O meu Prisma não tinha O negócio ali Que dá a média no carro Nem o instantâneo E nem aquele outro Que eu mostrei pra vocês aqui Que esse aqui tem O Prisma não tinha Mas na bomba Deu 19,5 Esse aqui na bomba Deu 17,7 Claro Muda bastante o carro Muda a qualidade do carro Muda que é um carro automático Porém Lembrando O Versa é mais leve Que o Prisma O Versa é mais leve Né? Mas é aquilo É um carro 1,6 16 É o câmbio automático CVT Então tipo assim Não adianta Não adianta Tu vai ganhar um pouquinho De conforto Vai perder um pouquinho Alguma coisa Né? Que acaba sendo na economia Então a próxima viagem Que eu for fazer Possivelmente em maio Né? Se tudo der certo Outras coisas que estão acontecendo Eu vou pros parentes do interior Aí lá eu pretendo fazer A média que eu fiz No Prisma Eu fiz a média Se eu não me engano Naquela viagem foi 20.4 20.5 Por que que é melhor? Porque não pega essa parte Esses vários Mais de 100 150 km aqui Que pega Na beira da Na beira do litoral Que venta demais Entendeu? Então por que que pra lá Tem muito mais subida e descida Muito mais subida e descida Mas tu com cuidado Consegue aproveitar melhor o carro Então eu acho que com certeza Nessa viagem pra lá Vai bater 18 com facilidade Né? Lembrando Tempo todo com o ar-condicionado ligado Tempo todo com o ar-condicionado ligado Né? Então Essas coisinhas aí E eu tive bastante parada Também nos pedágios Né? Essas paradas no pedágio Bem ou mal Tu fica parado ali No arranque par No arranque par Cinco, dez minutos Foram seis ou sete pedágios Até aqui Isso aí também prejudica a média Tem prejudica a média Não tem jeito É o ideal Eu vou ter que achar outra coisa Já que eu briguei com o sem parar Eu vou ter que achar outra Parece que tem um tal de Veloy E um C6 Mas parece que isso aí tudo tem que estar ligado A cartão de crédito do Banrisul 1 Cartão de crédito do Banco C6 Outro Não queria fazer isso Mas vou ter que dar uma pesquisada Porque pra viagem essas coisas é necessário É necessário É necessário Chegou um momento ontem no último pedágio Que eu acho que eu disse Que que eu tinha que ter cancelado Essa bosta sem parar Né? Mas é uma bosta sem parar Na boa Pra mim foi Só gastos Só gastos necessários Só me incomodei com o sem parar Deu tudo errado com o sem parar Mas enfim Faz parte do jogo Um abraço pra você Espero que tenham gostado do conteúdo Sobre o carro Sobre a média do carro Né? E se cuidem Um abraço